Estava aqui a pensar na segunda-feira e acho que é um dia mal gerido, no geral. Já repararam que é a segunda-feira e as pessoas nunca querem fazer nada? É um dia que nós tiramos para ficar em coma. Mantinha, casa dos segredos amigás e coração desligado. É um dia em que nós não confiamos para fazer nada. Se os dias fossem etnias, a segunda-feira era a cigana. E depois é um dia que nunca é convocado para a paródia. Paródia é sábado, sexta, quinta, quarta, vá, terça por causa do dox. Agora, segunda, é que só há um tipo de pessoas que saem à segunda-feira, os sem-abrigo. Quem não for sem-abrigo e sair à segunda-feira, é visto como um anda maluco. Estava aqui a pensar, o que achas hoje irmos beber um copo? Mas, este gajo é doido. Se tu estás bem, meu, tu andas a tomar coisas. Hoje é segunda-feira. Eu acho que nós temos de voltar a pensar a segunda-feira. Aliás, vou agora mesmo ligar à RTP para fazerem um prós e contras sobre este tema. Ah, espera. Acho que eles não podem à segunda. Eles estão a trabalhar à segunda. Fogo, nunca ninguém pode fazer nada à segunda. E se nós trocássemos o sábado por segunda? Sábado era um dia morto. E segunda é que era fixe. Ora, na vida real nunca foi assim. Mas na televisão já houve uma fase em que as segundas é que eram. Bons tempos, levanta-te e rir. Agora, à segunda-feira, se ser forte na vida real é que era. Se vocês não alinharem, amigos como Danos. Mas eu vou passar a sair à segunda-feira e a descansar ao sábado. Vantagens. Não apanho trânsito. Não há opera sem stop. Não há pessoas. Espera lá. Eu não posso estar sozinho nisto. Se não estiverem pessoas, vou parecer um protagonista de um filme em que o mundo acabou e ele está sozinho no mundo à procura de coisas. Olha, parece que tenho aqui uma ideia. A Pensa Rápido Filmes apresenta Segunda-feira A história de um homem que resolveu sair a uma segunda-feira e nada encontrou Vento Portas a fechar E brilhos Uma história sobre solidão Brevemente numa sala de cinema perto de si Todos os dias, excepto à segunda-feira Pensa rápido, pensa rápido, pensa R.V. R.V. R.V.